O Minato aí, mano. O brabo. Depois eu ouvi o rap do Minato, velho. O Naruto já nasceu uma criança idosa, velho. Olha o tanto de cabelo que ele já tem, mano. Caraca, a galera que essa raposa matou, velho. Não vou permitir que faça isso. A raposa não deve nem ter ouvido nada, né? Naruto, o filme. Então esse é o filme que o Naruto vai se transformar num ninja finalmente, velho. Esse é o pior filme de Naruto. Tem um da princesa lá que é ruim também, velho. Foi isso que o Messi falou. A voz do Naruto nunca muda, cara. É a mesma voz dele criança, ele é adolescente, ele é adulto. Nossa, saudade da Katsuki, velho. Entendido. O quê? Oxi. Já meteu um Rasengan, filho. O meu nome é... Aí, porra. Ninguém quer saber o seu nome. Caraca, o Naruto lutando contra todos os membros. E esse é o Naruto antes de saber o Rasen Shuriken ainda. Rinata, pega ele. Beleza, Naruto. Ai, mano, essa Rinata. Estilo terra, parede de lama. Engraçado que o Kakashi tem mil jutsus, mano. Mas usa sempre os mesmos. Ah, pesado isso, velho. É, parece que cuidamos deles, por enquanto. Mano, essa Katsuki aí tá meio nerfada, hein? É muito estranho. Pois é. Ah, parece o Zetsu, mano. Branco. Analise e compare suas estruturas agora. Pô, a Tsunade nem parece que é coroa, né, mano? Com os melões intactos assim. O que quer dizer? Sinceramente, você não tem muita responsabilidade. Ué, a Sakura tem cabelo rosa? A mãe, cabelo loiro? Esquisito, velho. Vocês são irritantes, não são engraçados e são tolos. O quê? Sakura, não diga nada que vai ser. Calma a boca! Cuida da sua vida, tá? Caraca, isso foi meio pesado, mano, pra Sakura dizer, velho. Pô, mano, o Sai sempre usou esse cropped, cara? Eu não lembrava disso não, mano. Alô, com a barriguinha de fora. Parece o Vitão. Que bo... É essa, mano? O cara sempre com a barriguinha de fora ali, mano. Calou. Mano, mas não faz sentido, velho. O Naruto tá sempre de blusa de frio. Aí vem o Sai com a blusinha ali mostrando a barriga. O clima desse lugar é bizarro, velho. Pô, mano, se a gente parar pra pensar assim, no Naruto, fora das lutas e tal. É mó triste, né, cara? A história dele, a vida dele, mano. Olha lá, o cara vai pra casa sozinho. Tudo bem que ele tem o próprio apartamento, né? Mas, pô, ele tá sempre sozinho, cara. Ele dá mole, podia levar umas gatinhas pra casa, nem isso ele faz. Ele deveria ter ficado por aqui pra poder dizer bem-vindo em casa pra mim. Iruka-sensei, seus pais... Pode parar? Já chega? O Naruto tá esquisito, velho. Aí ele cresce e vira um pai de merda. Não dá nem pra ser chamado de Lámen. Você não paga nem metade. Você tá indo num encontro comigo. Aí, o Naruto se deu bem, hein, mano? Se o Naruto for esperto, ele vai botar pra dentro. Se fosse o Sasuke, ele com certeza entenderia como eu me sinto. Cara, que filha da f*** essa Sakura, mano? Madara! Nossa, eles achavam que o óbito era o Madara ainda, né? Vai destruir patrimônio público. Oxi, mordeu o bumbum dele, velho. Oxi! Até meio piriguete, hein, mano? O Choji que não gosta de churrasco. A Inu que é crente. E o Shikamaru que é burro. O que fizeram com a Inu safada? Pois é, mano. Isso é um pecado. A Inu tá igual a Hinata. Essa voz eu conheço. Aí sim, mano. Finalmente o brabo. Meima. Você disse Meima? Meima? Que nome me... Eita porra! Eu fiz isso comigo, mas tá doendo. Tem, tem, querida. Você devia parar de usar tantas armas ninja. Elas são tão perigosas. Cara, olha a Hinata, velho. Dá pra ver que você continua uma tábua. O que foi que foi de mim? Ela é nadadora. É diferente, mano. Nada de costas, nada de frente. A b***hinha dos caras, velho. O cara sentado na madeira. Mano, eles tão tudo pelado conversando um com o outro. Meu Deus. Todo mundo vendo ali os negócios, cara. Tem alguns animes, velho, que os japoneses se mostram meio esquisitos, velho. Fiquei duro vendo a Hinata, mas era o Neji. O que o Neji tá fazendo, mano? Pera aí, a Hinata não é meio que irmã dele, velho? Não tem um bagulho assim? Você tá pelada, doida. O cara que vai bater nele pelanda. Ele acabou se dando bem, né? O Rock Lee tava espiando a gente. Caraca, nessa realidade, todo mundo é tarado. Olha quem fala. Calma aí, Hinata. Mano, o Neji usando o biakugam pra ver as meninas peladas. É inacreditável. Ai, qual é? Só pode tá brincando. Isso aí é meu. Mano, não, 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 velho. Ô, mano, o que que tá acontecendo? Ela tá passando do limite isso aqui, velho. Primeiro que... Como é que ela rasgou com tanta facilidade assim a roupa do Rock Lee, cara? E ele tá com a roupa da... Da... Isso aqui é inacreditável, cara. Só em Naruto pra ter essas bizarrice, né? Qual a pira de vestir a roupa da menina, pô. Olha! Mano, será que o Naruto consegue se engravidar, mano? Com um clone? O E-Nerd falou que sim. Bom, se o E-Nerd falou, então. Sem mais dúvidas. Essa é minha casa! Por que que deixou aberta a porta? Porra, tem que trancar. Nossa senhora, tá perdendo a mobília inteira. Não adianta nada botar o cara num universo paralelo e ele lembrar de como é o universo antigo. Meu Deus, que roupa é essa, cara? A roupa da Temtem é mais... Mais ousada, né? Nossa, desenha mó pra caralho. Que voz é essa, mano? Ué! A Tsunade tá reta, cara? O que que houve com ela, mano? Ah, é? Mudou invertido. Nossa senhora! Foi pra Shizune, velho. Vai, Neymar. Fica de gracinha. O cara tem tudo o que sempre quis e age desse jeito. Não dá pra entender o Naruto, não, cara. Ele nunca tá satisfeito com nada. Mano, esse Sharingan parece que drena o chakra dele todo. Nunca consegue fazer nada, velho. Nossa, é muita perereca, velho. Que isso, mano? E olha que foi só no pé. Fica aqui com a coxina. Vai pra trás, Neymar, antes que você caia. Ele é rápido. Parece mais teletransporte do que rapidez isso, velho. Eu poderia muito bem ter desviado do ataque sem a ajuda dela. Eita, toma, Neymar. Nossa, a coxina tá jeitosa, hein, velho. Ainda bem que não se machucou. Pô, velho, o Neymar, ele tinha que aproveitar essa realidade, mano. Fica aí mesmo. A melhor coisa que tem. Ninguém odeia ele, ele tem paz. Ele pode comer lá, men. Pode comer a Sakura? Eu acho que não, velho. Porque a Sakura aí tem o Sasuke, né? Então, o Neymar vai ter que se contentar aí com a Renata mesmo. Bem-vindo de volta, Neymar. A família que o Neymar sempre quis, velho. O mais profundo desejo da Sakura é ter os pais mortos? Cara, é assim também, né, mano? Que isso, cara? Ela só quer ficar sozinha, pô. Olha o Sasuke paquerando. Caraca, um galanteador, velho. O Sasuke, nessa realidade, é um galã. Nessa realidade, o Sasuke não é homossexual. Mas eu acho que ele é bi, velho. O clã Uchiha continua morto? Continua. É, o Sasuke tá certo, né, mano? Ele tem que reconstruir o clã Uchiha. Tem que ser com várias mulheres. E ele é o único que o Uchiha viu. É o aniversário do Neymar? Ou é da Kushina? É da Kushina, não. É da mãe do Neymar, velho. A mãe do Neymar gosta de garotão, velho. Como seria você em outra realidade? Ou seria o Felipe Neto, velho? Isso é tudo que eu sempre sonhei. Eles estavam conversando por telepatia, cara. Deixa o Naruto aí e a Sakura vai pra... Que pariu. Ah, finalmente, porra. Lutinha, chat, lutinha. Que poder é esse, mano? Pô, Neymar, você tá fraco, hein? A Sakura tá aí só pra apanhar. Aí você pega, né? O Neymar, em vez de ajudar. Aqui vai um presente. É quase um Rasenga. É uma bijudama. Mano, toda hora a aldeia da folha é destruída, né, mano? É brincadeira a p*** dessa. E o Neymar não fez nada. Só acha dos pedreiros, mano. Os caras têm que trabalhar todo ano, filho. Neymar está muerto. Não tá? Pelo menos o Neymar caiu, né? A aldeia da folha não pode ser mais importante do que os pais. Espero que estejam com fone. Pô, essa é da hora de ter visto o Neymar nesse estilo, assim, ele com família e tal. Sendo feliz. E os caras também exageram no flashback, né? Podia ter acabado já. Cabeção do Naruto, desgraça. Ou esse é o Neymar? O meu nome não é Neymar. Como assim não é Neymar? Ele fez a mesma pose do pai, velho. Eu sou o filho desses bravos heróis. Por isso que ele é o Neymar Júnior. Pô, é engraçado que o Naruto, ele não ficou com o mesmo cabelo do pai dele, né? Ficou mó curtinho. Ficou calmo. Era pro Naruto ser ruivo, né, mano? Aí, ó. O Neymar caiu. Neymar versus Zembapê. Vamos ver quem é melhor agora, hein, chat. Nove bestas mascaradas. Pô. Então, ao invés de ele ter uma besta de nove caudas, ele tem nove bestas mascaradas? A Kati Soka? Viemos aqui pra te ajudar a pedido da Hokage. Ah, não. A Katsuki do bem, cara. Meu Deus, que... Mano, agora o filme foi pro caralho. Mas a Kati Soka foi criada com essa intenção. Nossa, mano. Mas isso aí foi deturpado no primeiro segundo que o Obito chegou lá no meio. O homem que pode queimar até o fogo. Que pode queimar até o fogo. Os caras acham que o Itachi é o mais furo que tem. Saudade de esperar chegar sexta-feira. Louco pra assistir o episódio de Naruto pra ver o que vai acontecer na guerra. E dar de cara com o filha do Naruto pescando. Ai, mano. Bons tempos. Cara, que chatice isso dos clones, né, velho? O Naruto aprendeu essa... Nunca mais parou de usar. É tipo um Goku Black do Naruto. Eu vou acabar com você. É o Sasruto ou o Naruki? Os caras pegaram o Naruto e o Sasuke e misturaram, velho. Caraca, os caras simplesmente foram embora e... Não vale a pena pela grana, não. Nossa, parecia o treinamento dele pra domar a Kuran. Me solta. E eu cuido dessa luta pra você. Melhor não confiar, não, velho. Agora vai dar... Luta de Megazord. Não tá vendo o episódio de Power Rangers? Parece, né, mano? Mas é só o Naruto no auge. Porra, o Neymar tá morto, velho. Tá mó kai-kai nessa luta. Esqueça de tudo. Esqueça tudo, bebê. Eita, onde que ela saiu, velho? É, a Sakura não é tão inútil assim, hein? Ajuda, Neymar. A p*** da Sakura vai morrer. Vamos lá! Eu acho maneiro esse jeito de fazer o Rasenga, velho. Pena que ele para de fazer isso com o tempo. Foi o meu nome! Neymar! Velho, ele vai fazer o mesmo golpe do Minato, cara? Não é possível. Mas ele não tem teletransporte. Oxi! O que que ele fez? Beleza. Que dublagem péssima do Naruto não combina mais. Sim, velho. Essa voz combinava com o Naruto criança. Agora ele é jovem adulto, é muito esquisito. E é meio feminina também. Olha a coxina, velho. Não tá de comer uma coxinha. Ficou loiro! Você tá voltando pra casa. Vai trocar de filho? Que fãs! Engraçado, como é que o Neymar virou vilão, mano? Tipo, bem na hora que o Naruto foi pra esse mundo. Ou ele já era. E o filho dele estava perdido. Ah, que bagunça, velho. Será que não pensaram nisso não na hora de fazer o roteiro? Nossa, essa personagem é bem melhor, velho. Cadê o Rock Lee de calcinha, velho? Eu vou sentir falta da Hinata tarada, cara. Grande o bastante? O que é ser ninja? Nossa, mas essa estátua do Minato, velho. Foram muito sacana com ele. Ser ninja é entrar na casa da Morena sem fazer barulho. Por onde você andou? Chuchuka sensei? Sensei, que talvez a gente pudesse dividir isso. É aniversário do Neymar. Engraçado que não custava nada, né, velho? O terceiro Hokage fazer o que o Iroka faz. Mas ele sempre cagou pro Naruto, velho. Dava só uns miojos pra ele. Pagava a conta de luz. Um aluguel. E só. Podia levar um bolinho pra ele de vez em quando, velho. Naruto, usa o Mark. Eu sou um ninja! A partir desse filme, ele virou um ninja de verdade, velho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.